Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao LaFize, o canal da Fisiologia do Exercício. Antes de dar início ao vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para receber as notificações e deixe um comentário. Meu nome é Camila Berber, hoje eu sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Esporte da UFMG, faço parte do LaFize e sou orientada pela professora Danusa Dias Soares. E hoje vou apresentar o artigo intitulado, o exercício melhora as funções cognitivas através do aumento da sinalização de insulina e da neuroplasticidade no hipocampo em um modelo de obesidade induzido por dieta rica em gordura. Esse estudo foi realizado por Parque e colaboradores e publicado no ano de 2019 na revista Nutrients. A obesidade está relacionada a algumas complicações, como a hipertensão e a diabetes, e pode levar até mesmo ao desenvolvimento de algumas doenças neurodegenerativas. O quadro de obesidade está relacionado a uma resistência à insulina, que é caracterizada por uma superprodução de insulina, uma redução da função do receptor de insulina e um déficit no sistema de sinalização intracelular. No sistema periférico, já se sabe que a principal função desse hormônio é manter a ameostase da glicose, e além disso, no sistema nervoso central, ele tem como função melhorar as funções cognitivas, como a aprendizagem e a memória. Sendo assim, danos à sinalização de insulina no cérebro podem levar ao desenvolvimento de algumas doenças neurodegenerativas. Estudos anteriores demonstraram que o consumo de uma dieta rica em gordura pode levar a prejuízos na função do hipocampo, uma redução na neurogênese nessa região e uma redução do fator neurotrófico derivado do cérebro, ou seja, o BDNF, que podem levar a prejuízos na aprendizagem e na memória. O BDNF está relacionado ao desenvolvimento, sobrevivência e diferenciação neural, sendo muito importante, principalmente na região do hipocampo, pois ela está relacionada à aprendizagem e à memória. Sendo assim, disfunções à sinalização da insulina nessa região podem levar a prejuízos nessas funções. Estudos anteriores demonstraram que a obesidade e a inatividade física podem levar à resistência à insulina e até mesmo ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, que são caracterizados por danos às vezes da sinalização da insulina, e assim podem provocar alterações no cérebro, aumentando o risco de demência. Entretanto, o exercício físico ou até mesmo treinamento físico tem sido recomendado como uma terapia não farmacológica tanto para prevenir como para tratar um estado de obesidade. Sendo assim, o presente estudo provoveu a indução da disfunção cognitiva por meio de uma dieta rica em gordura e investigou se o treinamento físico e aeróbico é capaz de melhorar essa disfunção cognitiva analisando as vias de sinalização da insulina e a neuroplasticidade no hipocampo. Para realizar o estudo, foram utilizados camundongos machos de 4 semanas e foram divididos aleatoriamente em 4 grupos, sendo o grupo controle, controle de exercício, dieta rica em gordura e dieta rica em gordura e exercício. Os grupos controle receberam uma dieta padrão e os grupos que consumiram a dieta rica em gordura consumiram uma dieta com 60% de gordura. Foram feitas 20 semanas de consumo de dieta para a indução da disfunção cognitiva e ao final foi feito um teste de tolerância à glicose. Feito esse teste, os animais passaram por 12 semanas de exercício, ou seja, foi feito um treinamento aeróbico que se deu 1 vez por dia, 6 vezes por semana em uma esteira para animais sem estimulação elétrica. O treinamento foi dividido sempre em 3 partes, sendo aquecimento, parte principal e resfriamento, já a parte principal sofreu algumas alterações ao longo das semanas. Na primeira e na segunda semana foram feitos 30 minutos a 10 metros por minuto e nas últimas semanas 50 minutos a 16 metros por minuto. Finalizado o protocolo de exercício, foi feito um novo teste de tolerância à glicose e os animais passaram por dois testes cognitivos, sendo a primeira tarefa de evasão de descida, que foi utilizada para avaliar a memória de longo prazo desses animais. Essa tarefa foi dividida em duas fases, sendo a primeira fase de treinamento e a segunda fase de teste. Na fase de treinamento, os animais foram colocados em uma caixa, acima de um degrau, e assim que eles desciam desse degrau e entravam em contato com uma grade elétrica, eles recebiam uma estimulação elétrica, ou seja, um choque de 2 mA, com uma duração de 2 segundos. Finalizado a sessão de treinamento, no dia seguinte foi feita a sessão de teste. Foi realizado o mesmo protocolo, e assim que os animais desciam do degrau e tocavam a grade, diferente da fase de treinamento, eles não recebiam uma estimulação elétrica. Nesse teste foi analisado o tempo de latência, que se deu pelo intervalo entre os ratos descerem e colocarem as quatro patas na grade. O segundo teste foi o labirinto aquático de Morris, que foi utilizado para avaliar a aprendizagem espacial e a memória de trabalho dos animais. Um dia antes do treinamento foi feita uma habituação na piscina, que foi a arena utilizada para o teste. Finalizada a habituação, foram feitos 5 dias de treinamento, que se deu 3 vezes ao dia. Primeiro foi analisado um teste de tempo de latência, que se deu pelo intervalo entre o momento que os ratos eram colocados na piscina até o momento que eles encontravam a plataforma localizada nesse quadrante. Assim que eles encontravam a plataforma, eles permaneciam durante 30 segundos nela e se não encontrassem, eles eram guiados manualmente. Depois foi feito um teste de retenção de 60 segundos. Essa plataforma foi retirada, os animais foram colocados na arena e foi analisada a trajetória dos animais pela arena. Ao final do teste, os animais foram eutanasiados. Foram analisados BRDU e NLUM, que são marcadores de proliferação celular e diferenciação neuronal através do teste de monofluorescência. Foi analisado outro medidor de neurogênese, que é o DCX, que marca a diferenciação neuronal através de um teste de imunistoquímica. BDNF, que é o marcador de sobrevivência neuronal, o seu receptor e a via de sinalização de insulina foram analisados por meio do método de Westenblatt. Partindo então para os resultados, e analisando os efeitos do treinamento aeróbico sobre as funções cognitivas, foi possível perceber, em todas as funções, que o grupo que consumiu dieta rica em gordura apresentou prejuízos em todas elas. Entretanto, o grupo que consumiu dieta rica em gordura e realizou treinamento aeróbico conseguiu atenuar esses prejuízos em todas essas funções. Estudos anteriores demonstraram que o consumo de uma dieta rica em gordura a curto prazo provoca prejuízos na aprendizagem espacial dependente do hipocampo e na função cognitiva antes mesmo do aparecimento de sintomas como hiperlipidemia e hiperinsulinemia. A insulina tem funções muito importantes no cérebro, como o metabolismo da glicose dos epídeos e o desenvolvimento e atividade neural. Isso está relacionado ao aprendizado e à memória. Sendo assim, prejuízos nessa via da insulina provocam consequentemente prejuízos na aprendizado e na memória. Entretanto, já foi visto em estudos anteriores e no presente estudo que o treinamento aeróbico é capaz de melhorar o quadro de obesidade e, consequentemente, melhorar essas funções cognitivas. Analisando o efeito do exercício sobre a sinalização de insulina, os autores observaram a seguinte via. Assim que a insulina se conecta ao seu receptor, provoca a fosforilação do substrato de receptor de insulina 1, PEI3-quinase ativada, que ativa PDK1 e AKT, e AKT promove a inibição de GSK3-beta, assim aumentando a síntese de glicogênio e ainda vindo a fosforilação das proteínas TAL que estão relacionadas à demência. Analisando os resultados, os autores perceberam que o grupo que consumiu a dieta rica em gordura apresentou uma menor ativação dessa via. Ou seja, a via de sinalização de insulina foi prejudicada nesse grupo. Entretanto, o grupo que consumiu a dieta rica em gordura e realizou o exercício, atenuou a inativação dessa via provocada pela dieta. Estudos anteriores perceberam e encontraram esse mesmo resultado, onde foi visto uma redução da atividade da via de sinalização de insulina no hipocampo e animais obesos. E semelhante a esses estudos, o presente estudo também percebeu uma redução dessa atividade no grupo que consumiu uma dieta rica em gordura. Entretanto, estudos anteriores viram que o treinamento aeróbico é capaz de melhorar o aprendizado espacial através do aumento da ativação das vias de sinalização da insulina no hipocampo e aumento das taxas de uso de glicose. Semelhante a isso, o presente estudo viu que o quadro de obesidade provocou prejuízos na sinalização da insulina no hipocampo, provocando um quadro de resistência à insulina. Entretanto, o treinamento aeróbico conseguiu melhorar e ativar mais essa via. Analisando os efeitos do exercício sobre a expressão de BDNF e seu receptor no hipocampo, os autores perceberam, diante dos resultados, que o grupo que consumiu uma dieta rica em gordura apresentou uma menor expressão, ou seja, uma redução da expressão de BDNF e do seu receptor, assim apresentando uma menor neuplasticidade. Entretanto, o grupo que consumiu a dieta e realizou o exercício apresentou uma atenuação dessa redução, ou seja, conseguiu reverter parcialmente essa situação de prejuízos na neuroplasticidade. Analisando variáveis marcadoras de neurogênese, de proliferação celular e diferenciação neuronal em neurônios mais maduros, no caso de BRD, BRDU, NEUN, e a diferenciação neuronal de neurônios imaturos, ou seja, recém-gerados, no caso do DCX, foi percebido resultados semelhantes, onde foi visto que o grupo que consumiu a dieta rica em gordura apresentou uma piora na neurogênese, uma redução na neurogênese, entretanto, o grupo que consumiu a dieta rica em gordura e realizou o exercício físico, o protocolo de treinamento aeróbico, apresentou uma atenuação dessa piora da neurogênese. Uma redução na sinalização da insulina no hipocampo está relacionada a um suprimento insuficiente de glicose, que leva a prejuízos na neuropasticidade. Estudos anteriores viram em um grupo que consumiu uma dieta rica em gordura, uma redução de BDNF no hipocampo e uma redução da neurogênese, que levou a pioras na função cognitiva. Semelhante a esses encontros, foi visto no presente estudo, uma redução da sinalização da insulina no hipocampo, e, consequentemente, uma redução da neurogênese dos níveis de BDNF e seu receptor, e de DCX, que é o marcador de neurogênese. A sinalização do insulina no hipocampo é importante tanto para a sobrevivência neuronal e manutenção das funções cognitivas, como também para prevenir e reverter os efeitos do transporte do BDNF. E já foi visto em estudos anteriores que o treinamento aeróbico é capaz de melhorar e de facilitar esse transporte do BDNF. Semelhante a esse encontro, estudos anteriores demonstraram que o treinamento aeróbico é capaz de aumentar a proliferação e a diferenciação das células do hipocampo em animais obesos e diabéticos. E o presente estudo viu também que o treinamento aeróbico é capaz de aumentar a ativação da sinalização de insulina no hipocampo, aumentar a neuropossicidade e a neurogênese em animais obesos. Sendo assim, o presente estudo pôde concluir que o quadro de obesidade promovido pelo consumo de uma dieta errada em gordura provoca uma resistência à insulina tanto em tecidos periféricos como no sistema nervoso central, levando em conta principalmente o cérebro. E isso leva a uma redução da neuropossicidade e uma piora das funções cognitivas. Entretanto, o treinamento aeróbico é capaz de melhorar esse quadro de resistência à insulina, melhorando tanto a sinalização quanto o metabolismo de glicose no hipocampo e levando a uma melhora da neuropossicidade das funções cognitivas. Sendo assim, a conclusão final desse estudo é que o exercício atua como potencial auxílio no farmacológico que protege contra o declínio das funções cognitivas induzidas pela obesidade, melhorando tanto a sinalização de insulina quanto a plasticidade no hipocampo. Obrigada pela sua atenção, não esqueça de deixar sua curtida, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e deixe um comentário falando o que achou desse vídeo. Obrigada!